Nós devemos amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a Revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos, se necessário, impô-la. Liberdade não era o termo que se podia aplicar ao governo brasileiro. Cortaram liberdade da imprensa, liberdade de discussões e reuniões, quer dizer, as liberdades básicas que se espera de uma democracia.